Olá, esses são caroço de abil, e para quem não conhece esse fruto, coloca a foto aí do lado aí para a gente dar uma olhada. Esse é o fruto e é da família do caqui. E agora vamos plantar terra adubada, coloca a semente, e cobre com terra, e depois só regar. E 23 dias depois, já nasceu. E 24 dias depois, já nasceu. E 24 dias depois, já nasceu.